Olá galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Começamos mais uma semana de muito aprendizado, então quer dizer que hashtag segundou com matemática na sua telinha. E vocês já me conhecem, se eu estou na área, se é dia de matemática, é porque a professora Aline Gack está aqui na área. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o final de semana de vocês e descansado, porque olha, começamos uma semana de muita ralação. É isso mesmo, já separe o seu material, seu lápis, a sua borracha, o seu material do Aprender Sempre ou o seu caderno, porque serão os materiais que nós vamos utilizar nessas nossas aulas. E aí, né, eu quero dar as boas-vindas, eu até esqueci, as boas-vindas aos professores que já estão por aqui também, ou na sala de aula e assistem no contraturno, né, aos pais irresponsáveis e aos nossos protagonistas, que são os alunos do quarto ano, isso mesmo, você que está aí sentadinho me assistindo, ok? E aí, vamos lá, vocês lembram sexta-feira? Qual que era o tema da aula na sexta-feira? Será que vocês lembram? Era um, digamos, um nome meio complicado, comprido, de repente nem todo mundo lembra, estou dando uma olhada aqui no chat, mas não sei se todo mundo vai lembrar do tema, né, do nome da nossa aula, né, na sexta-feira. Vou falar para vocês por quê. Porque eu disse lá na sexta-feira que hoje nós teríamos a parte 2. E por que a gente ia ter a parte 2 hoje? Principalmente porque essa aula era uma aula muito extensa, era uma aula muito comprida. Para dar toda essa aula na sexta-feira não ia rolar, né? Então, a professora fez o quê? Dividiu essa aula. Então, a gente deu uma parte dela lá na sexta-feira e a gente vai terminar ela hoje. Mas, professora Aline, como você não fez tudo lá na sexta-feira, eu fiz em casa sozinho. Ah, eu terminei no final de semana. Maravilhoso! Autonomia do estudante. Ele foi lá, ele viu as explicações da professora, ele teve o apoio da professora da sala de aula e ele foi lá e terminou. Tá maravilhoso! E o que a gente vai fazer aqui se você já terminou em casa? Você vai se certificar se tudo aquilo que você estava pensando, se condiz, né, se condiz aquilo ou se não, se você vai ter que refazer. Ok? Então, por que que é legal também prestar atenção agora, mesmo que você já tenha feito? Só pra você certificar, certo? E se você não fez, agora é a hora. A hora de fazer juntinho aqui comigo, certo? Então, o nome da nossa aula é Castanhas, Nozes e Amêndoas, parte 2, ok? Parte 2. E aí, vamos começar, vou colocar a página do livro, tudo direitinho aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Então, castanhas, nozes e amêndoas, parte 2. O objetivo dessa aula é resolver problemas com dados apresentados em uma tabela simples. Então, o aluno que estava por aqui na sexta-feira, lembra que foi apresentada uma tabela com o preço, né, de algumas castanhas, nozes e assim por diante, é por 100 gramas e por 1 quilograma, ok? Então, foi apresentada essa tabela, que inclusive a gente vai dar mais uma olhadinha nela hoje e vamos continuar a utilizá-la, certo? Vou colocar essa tabela aqui na telinha, volto aqui pra gente continuar comentando sobre ela, tá? Vamos lá? Então, essa tabela está na página 104, página 104 do material do aluno, ok? E aí, vamos lá, em nossa última aula, a tabela abaixo foi apresentada, então a gente começou a utilizar essa tabela, né? E hoje a gente vai o quê? Continuar a resolver situações e programas utilizando essa mesma tabela. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Aqui nós temos os produtos que falamos na nossa última aula, o preço de cada um deles por 100 gramas e por 1 quilograma, ok? 1 quilo, certo? Vocês lembram dessa tabela? Viram ela na sexta-feira junto comigo? Então, a gente vai continuar utilizando ela, certo? Vou colocar aqui a nossa primeira situação problema desta segunda-feira, ok? Porque é uma continuação. Tanto que vocês vão perceber que a gente já começa com a letra D, tá? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, letra D. A gente já fez as primeiras na sexta, tá? Então, vamos lá, vamos ler essa situação problema para a gente poder entender? Então, vamos lá. Caio pediu que os seus pais comprassem macadâmias e nozes. Eles pediram ao atendente meio quilograma de macadâmias e três quartos de quilograma de nozes. Caio perguntou ao seu pai o significado de três quartos de quilograma. Ele informou ao Caio que três quartos de quilograma são três quartas partes de um quilograma. Discuta com o grupo o significado de três quartas partes de um quilograma e a quantas gramas isso corresponde. Professor Aline, várias coisas que eu não entendo, que eu não entendi que você leu nesse enunciado. Estou perdido. Tudo bem. Vou explicar tudo agora. Então, vamos grifar algumas coisas importantes, algumas informações importantes nessa situação problema? Vem comigo que a gente vai grifar junto, tá? Inclusive, é legal você fazer isso em casa também. Ah, eu não entendo um termo? Eu vou grifar este termo, certo? Para depois pesquisar, procurar saber o que significa, certo? Mas vem comigo, oráculo, vamos lá grifar isso. Então, meio quilograma, essa é uma informação que a gente vai utilizar. Outra, três quartos de quilograma, também é uma outra informação que nós vamos utilizar. E também vamos entender o que são três quartas partes. Professora, é muito diferente isso. Como é que é três? É quarta parte, né? O que que isso significa? Não se desespere, porque a gente vai ver isso hoje. Então, o que que a gente tem que pensar nesse momento? A gente não pode pensar agora em três quartas partes. Vamos pensar em uma quarta parte primeiro? Em uma só. E vamos lá, tá tudo, ó, anotei tudo bonitinho aqui hoje para passar para vocês aí, hein? Vamos lá. Então, eu tenho que pensar primeiro em uma parte. Uma quarta parte, desculpa. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse um quilograma, um quilo, e dividir em quatro, certo? E aí, vem comigo que eu acho que vocês sabem essa informação, mas eu vou reforçar aqui para vocês. Vamos lá comigo. Um quilo. Um quilo. Equivale, né? É igual a quantas gramas, pessoal? Mil gramas. Ok? É isso, tá? Então, eu vou pegar esses, essas mil gramas, ok? E vou dividir por quatro, certo? Esse seria o nosso primeiro movimento. Porque fazendo isso, eu vou descobrir quantos quilogramas correspondem a três quartas partes. Vamos fazer por partes isso? Eu vou aqui para o flip chart hoje. Vim para cá, ó. Vou vir para cá hoje para rabiscar bastante com vocês, ok? Então, vamos lá. Um quilo igual a mil gramas, ok? Um quilo igual a mil gramas. Então, vamos lá. Mil. Vou colocar aqui. Oráculo, se não tiver bom, vocês me avisam que eu mudo de posição, ok? Então, vamos lá. Por que eu quero... Por que dividido por quatro, pessoal? Porque a gente estava falando de três quartas partes, né? Então, eu tenho que pegar essa parte aqui, que é o inteiro, esse mil, e dividir por quatro. Para descobrir, a princípio, uma quarta parte. Eu preciso primeiro descobrir uma quarta parte. Então, vamos lá, pessoal. Vamos comigo, né? Um. Um. Um dá para dividir por quatro? Não. Não tem como, pessoal. Um não é menor? Então, não tem como. O que eu vou fazer aqui? Dez. Dez dá para dividir por quatro? Dá, pessoal. Dá sim. Lá na tabuada do quatro, que se aproxime de dez, sem passar, é quatro vezes quanto? Quatro vezes dois, pessoal. Quatro vezes dois é igual a? Oito. Ok? Dez menos oito, pessoal, é igual a dois, certo? Só que, olha aqui, pessoal, eu não usei esse zero aqui agora. Vou usar. Então, agora eu tenho vinte. Vinte para dividir por quatro, certo? Vamos lá pensar junto comigo de novo. Lá na tabuada do quatro, que a gente tem como resultado o vinte. Quatro vezes quanto que dá vinte? E aí, pessoal? Quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco é igual a vinte. Ok? Vinte menos vinte, pessoal, é igual a zero. Só que, olha, não usei esse último zero aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar ele aqui. Lembra aqui comigo que a gente estava falando, vou até trocar aqui a cor da minha caneta. A gente estava falando de mil, o quê? Mil gramas. Tá? Então, mil gramas dividido por quatro é igual a duzentos e cinquenta gramas. Essa daqui, só que assim. Vamos lá. Vamos comigo que vocês vão conseguir entender. Essas duzentos e cinquenta gramas aqui, equivale a uma quarta parte. Ok? Só uma. Uma quarta parte. Só que, oráculo, mostra a telinha lá para mim, por favor. Vamos lá. Mostra aqui. Coloca cheia para mim. Isso. O problema diz de três quartas partes. Três quartas partes. Tá vendo aqui? E aí, o que que a gente tem que fazer, então, nesse caso? Eu tenho que pegar os meus duzentos e cinquenta aqui e multiplicar por três. Aí sim, eu vou descobrir três quartas partes. Ok? Então, eu tenho que pegar aqui, ó. Vamos lá comigo. Duzentos e cinquenta multiplicado por três. Certo? Então, três vezes o zero, pessoal? Zero. Três vezes o cinco? E aí, pessoal? Quinze. Ok? Subi o umzinho aqui. Duas vezes o três é igual a seis. Com esse um, sete. Setecentos e cinquenta é o quê? Gramas, ok? Ó, o professor Isolete falou que também pode fazer duzentos e cinquenta mais duzentos e cinquenta mais duzentos e cinquenta. Pode sim, tá? Essa é a adição de parcelas. Aqui eu já fiz direto pela multiplicação, tá? E aí, eu já descobri quantas gramas equivale três quartas partes. Então, três quartas partes de um quilograma é igual a setecentos e cinquenta, ok? Vamos voltar aqui no nosso problema. Quantas gramas correspondem a três quartas partes? Quantos? Quantas gramas? Então, setecentos e cinquenta gramas, tá? Então, três quartas partes de um quilo é igual a setecentos e cinquenta gramas, ok? Tá todo mundo conseguindo entender? Eu sei que parece difícil, mas não é, pessoal. Vamos junto que vai rolar, vai dar certo, ok? Vamos passar para a próxima aqui, que é uma continuação dessa. Ok. Já entendi isso, Prô. Só que agora eu preciso que calcule o valor da compra feita pelo pai de Caio. Calcular o valor da compra, certo? Então, vamos lá, pessoal. Lembra lá? Ele comprou... Vou voltar aqui, hein? Ele comprou meio quilograma de macadamias. Meio quilograma de macadamias, ok? Meio quilograma é metade de um quilo. E a gente tem aqui o preço de um quilo, ó. Preço de um quilo. Preço de um quilo, cento e cinco reais. Aqui. Esse é o preço de um quilo, certo? Eu preciso da metade disso. Metade, ok? Então, vamos lá para o flip? Vou mudar essa página aqui. E vamos fazer aqui junto, pessoal. Bora fazer. Então, o preço do quilo é cento e cinco reais. Eu vou decompor esse número aqui, tá? Então, cem... Vou colocar o R cifrão depois, ok? Cem e cinco reais aqui, ok? Decompus o número, certo? Eu preciso da metade. Assim fica mais fácil da gente determinar a metade, ok? Metade de cem é quanto, pessoal? Cinquenta. E qual é a metade de cinco reais? É dois reais e cinquenta. Já descobri a metade aqui desses dois valores. Vou somar esses dois valores. Então, cinquenta mais dois e cinquenta é igual a cinquenta e dois e cinquenta. E estou falando de dinheiro, ok? Só que aqui é só das macadâmias, tá? Para separar, vou deixar aqui assim, só para a gente entender. Macadâmias, ok? Eu ainda tenho mais um valor para eu verificar aqui. Isso, ó. O Marcos Início falou que é a metade, né? Isso mesmo, Marcos. Metade. E aí, ele comprou meio quilograma de macadâmia e três quartas partes, né? Três quartos de nozes. Três quartos de nozes. Vamos achar nozes aqui? Nozes. Aqui eu tenho o preço por grama, né? Por cem gramas. E aqui o preço por quilo. Sessenta e oito reais, ok? E aí, o que eu vou fazer nesse momento? Lembra que para encontrar um quarto, eu dividi um quilograma por quatro? Então, agora eu vou pegar o preço de um quilograma de nozes e dividir por quatro, tá? Vou fazer o mesmo movimento. Vamos lá comigo que a gente vai fazer isso juntos, tá? Então, o preço do quilo das nozes é sessenta e oito reais, tá? Não vou colocar ainda o R cifrão por enquanto. E vou dividir isso por quatro, certo? Deixa eu passar um risco aqui, só para a gente não confundir. Pronto. Seis. Dá para dividir por quatro? Dá. Seis é maior, não é? Então, seis dividido por quatro. Então, vamos pensar lá na tabuada do quatro, que se aproxima de seis sem passar. É quanto, pessoal? E aí? E aí, pessoal? Um. Uma vez o quatro é igual a quatro. E seis menos quatro é igual a dois. Só que eu não usei esse oito. Vou baixá-lo. Agora eu tenho vinte e oito. Vamos pensar de novo lá na tabuada do quatro. Quatro vezes quanto, né? Que se aproxima de vinte e oito ou dá exatamente vinte e oito, pessoal? E aí? É o quatro vezes sete. Certo? Quatro vezes sete é igual a vinte e oito. E vinte e oito menos vinte e oito é igual a zero. Portanto, um quarto de nozes é dezessete reais, tá ok? Um quarto. Mas ele não comprou um quarto. Ele comprou três quartos. Eu vou fazer o mesmo movimento lá de quando eu estava descobrindo três quartos de um quilograma. Vou pegar esse valor agora e multiplicar por três. Certo? Vamos lá? Dezessete vezes três. Certo? Então, vamos lá. Três. E por que que eu estou multiplicando? Eu quero explicar isso pra vocês. Ele comprou três quartos. Como eu dividi o valor das nozes em quatro, eu só descobri um quarto. Aqui é o valor de um quarto. Mas ele comprou três quartos. Então, eu tenho que pegar esse aqui e multiplicar por três, ok? Então, vamos lá. Três vezes sete. Três vezes sete, pessoal. Vinte e um. Certo? Subiu dois aqui. Uma vez o três é igual a três. Mais dois, pessoal, é igual a cinco. Mais cinquenta e um. O que, pessoal? Aqui é cinquenta e um reais. Vamos lá. Vamos completar isso aqui. Deixar bonitão. Esse é o valor de três quartos de nozes, ok? Mas, agora eu descobri que pode ficar trocando de caneta, eu estou trocando de caneta. Lembra que é o valor da compra que ele quer? E aí, a gente o quê? Esqueceu da macadâmia? Não pode esquecer da macadâmia. Então, a gente vai somar o valor da macadâmia com o valor das nozes aqui. Porque a gente não pode esquecer disso. Então, bora lá. Vamos fazer esse negócio aqui juntos. Cinquenta e dois e cinquenta. Bora trocar de caneta de novo. Bora junto. Vamos lá, pessoal, que vai dar certo. Então, vamos começar comigo. Vamos lá. Zero mais zero é igual a zero. Zero mais cinco é igual a cinco. Vírgula, vírgula. Vírgula. Essa vírgula ficou clarinha, né? Foi. Agora foi. Um mais dois, pessoal, é igual a três. E cinco mais cinco? Dez. Então, essa compra, né? Do pai do Caio. A compra dele foi no valor de cento e três reais e cinquenta centavos, ok? Cento e três reais e cinquenta centavos, tá? Professora, é muito passo a passo. É muitas regrinhas. Gente, é isso. Matemática é isso. E quando é que você aprende? Fazendo. Treinando. Repetindo. Talvez você não entendeu agora nessa primeira vez. Talvez não. E tá tudo bem. E quando é que você vai entender? Fazendo. Treinando. Repetindo aqui junto com a gente. Uma hora isso vai ficar comum. Vai ficar mais fácil, tá? Então, qual é a ideia? Presta atenção. Pra não perder nada. Mesmo assim, eu fiz bem explicadinho, passo a passo. Pra você entender o que eu estava fazendo aqui. Certo? E aí, vamos lá. Ó, o professor Isolete falou. Praticando. Super acho. É praticando mesmo o que a gente faz e que a gente aprende. Ok? Então, vamos lá. Cadê o meu... Aqui. Opa! Deixa eu ver se voltou pra cá, não. Aí, foi. Então, né? A compra feita, né? Pelo pai de Caio teve um valor de 103,50 centavos. Ok? Essa aqui a gente já fez. Vamos pra próxima. Vamos lá. Sabendo que o senhor Alberto, pai de Caio, pagou com uma cédula de 200 reais, quanto ele recebeu de troco, né? Quanto ele recebeu de troco? Então, vamos lá. 200 menos 103,50. Ok? Vamos lá fazer isso aqui junto comigo. 0 menos 0, pessoal, é 0. Ok? 0. E 0, dá pra tirar 5? Não dá. Eu vou ter que pegar emprestado. Só que o meu vizinho do lado também tá vazio. Ele não tem nada. Então, eu tenho que procurar aquele primeiro vizinho que tem alguma grana. E no caso é o 2. Certo? Então, vamos lá. O 2 empresta pra esse 0. Esse vira 10. O 2 agora vira 1. Ok? Esse 10 empresta pra cá. Então, agora esse virou 10. E esse agora, como emprestou, é 9. Esse 10 também vai emprestar pra cá. Agora, esse virou 10. E esse aqui virou 9. Ok? Oráculo, será que você consegue mostrar a minha mão? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. 10, isso. 10 menos 5, pessoal, é igual a 5. Tá? Ficou aqui em cima, mas dá pra ver. 5,9 menos 3, pessoal. 9 menos 3 é igual a 6. 9, tiro 0, é igual a 9. E 1 menos 1 é igual a 0, né? Então, o troco, né? Foi de... Ele pagou com uma nota de 200 reais. Uma compra de 103,50. O troco dele foi de 96,50. Certo? Essa é uma subtração, ok? Subtração comum. Pessoal, como eu fiz muito passo a passo nessa atividade, falando de 3 quartos, né? De 3 quartas partes, porque eu queria que o nosso aluno entendesse, né? Com mais afinco e tudo mais. Então, eu fiz mesmo mais passo a passo. A gente não vai conseguir fazer o nosso último exercício aqui juntos. Por conta do tempo, tá? Que esse último exercício, ele fala sobre facilitar o troco, né? Como o pai do Caio poderia ter facilitado o troco, nesse caso, nessa compra de 103,50 centavos. Então, eu quero contar com vocês aí em casa, vocês meus colegas, professores e vocês alunos aí do quarto ano, para que vocês realizem essa última atividade em casa, tá ok? Sozinhos, porque aqui a gente não vai conseguir fazer por conta do tempo. E aí, você pode fazer em casa com calma, bate aquela foto marota e manda para a professora Aline, que eu quero ver se vocês conseguiram realizar em casa, certo? E aí, vamos lá, né? Tudo que a gente fez hoje, leitura de tabela, análise de informações, estratégias para resolução, campo multiplicativo. Trabalhamos várias situações hoje e vou colocar a habilidade aqui para os colegas. EF04MA25 e a habilidade EF04MA27. Aqui tem a proposta de atividade, né? Se quiser, é facultativo, se aprofundar no assunto, né? Atividade 2.5 no Currículo em Ação, ok? Vou colocar a nossa telinha aqui de avaliação. Quem curtiu essa nossa aula, esse é o nosso primeiro momento de matemática, avalia positivamente. Vejo vocês daqui a pouquinho. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.